Tá aumentando a velocidade, me abre o alto, me abre o alto Ó lá, nesse momento a polícia tá apontando a arma, deve ser encontrado, hein Deve ser localizado nesse momento, você vai vendo Vai dando ordem pra parar, vamos com calma Os motoqueiros não param, os motoqueiros não param E se trombar com os cana, nóis voa F9200, quero ver pegar no cá Pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se trombar com os cana, nóis voa F9200, quero ver pegar no cá Pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Tirando de giro no baile Tá ligado o parceiro, nunca vai dar nada Barulhando sem os escape É o mais, mais da quebrada, eu rasgar madrugada E jogador sabe com quem tabela Escuta o som do bom, é o cria da favela Sabe onde pisa e não ramela Assinto e cresci dentre beca e viela Só cortado e grau, tu ficou surdo Tirei fim no bolado, tu gritou maluco Devei a favela, no grau, quase tudo Capito demais, eu passei feito um Se trombar com os cana, nóis voa F9200, quero ver pegar no cá Pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se trombar com os cana, nóis voa F9200, quero ver pegar no cá Pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se tromba com os cana, nóis voa F9 200, quero ver pegar, nunca pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se tromba com os cana, nóis voa F9 200, quero ver pegar, nunca pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se tromba com os cana, nóis voa F9 200, quero ver pegar, nunca pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se tromba com os cana, nóis voa F9 200, quero ver pegar, nunca pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar Se tromba com os cana, nóis voa F9 200, quero ver pegar, nunca pega, nóis sempre da fuga No radar, nóis da grau, só vai dar pra filmar